Podemos jogar uma run depois do jogo. Acabei de fazer a tecafe na ETIG. Eu não estou vergonhoso disso, né? A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! 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 Isso! Isso! Vamos lá! 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 Porra! NÃO NÃO! ASTO TIVÉS PEGAR E SEXU PEGOR! ASTO TIVÉS PEGOR! Não é bom, não é o E.T. Estraguei meu! Eu bati meu record bem escândalo! Até mais! o que é que é que é o espevole. Que deve ser! Eu acho. Consegui segurar... Caralho, consegui segurar o desstreak aqui na música. Quer ver? Melhor ser. Menos três, boy. Menos três na EPG, boy. Isso foi só depois de eu buscar o tec. Menos três, mano. Meu pai do céu, boy. Só errei em dois trechos, boy, na música. Meu pai do céu, boy. Meu pai do céu, boy. Que run, meu amigo. Se eu tivesse pego, boy, aquele SP da Xofenia 2, meu amigo. Cê é doido, meu amigo. Eu teria feito mais de 850 e teria beirado, beirado o UFC, boy. Tá, caralho, boy. Foi só um treino, boy. Mas também eu peguei umas partes na sorte aí, meu amigo. Caralho, boy. Se eu peguei dois SP, foi. Ixi, meu amigo. Caralho, boy. Menos três na EPG. Então, dá lá. Tchau.